Estamos na Semana Digital 360 em Maputo, Moçambique. Estamos no Cinema Luz ao Mundo. Vê-se a classe Cinema Luz ao Mundo. Aliás, temos aqui também um cartaz. Está aqui o cartaz da Semana Digital, que não deixa enganar. Hoje o tema é Google Marting. Já vimos estratégia digital, já vimos Facebook e redes sociais. Como é que está a correr esta semana? Em que modo é que tem sido interessante para vocês? Mas é que é interessante não só para validar conhecimentos, mas para algumas dicas, não é, não é, desde o parque da Google, para lá, para achar, etc. É muito importante posicionar o negócio. E até a interação com mais pessoas. No seu caso, já é uma pessoa com muitos conhecimentos na área, trabalha numa grande agência digital aqui em Moçambique. E eu penso que será a maior mesmo, não é? Talvez. Não só em Moçambique, mas trabalham com muitos países, no continente africano e fora do continente. Mas de qualquer modo, foi uma forma de, se calhar, ver algumas atualizações e outras visões da área digital. Então, em Moçambique, as soluções, porque as pessoas se compõem sempre com a cidade de Moçambique, confirmar algumas salgas estímidas, falávamos também, há conceitos e há algumas práticas, depois há algumas que recebem o que irá e ter no mercado. E há algumas coisas interessantes e interessantes, que são muito interessantes. Exatamente. E grátis, não é? Essa é a primeira forma. No seu caso, é o Ginásio, o Ginásio In Motion, que está a fazer publicidade, em que fez-se uma questão interessante há bocadinho, que foi como aparecer no Google o mapa, a ligação, a geolocalização, como fazer isso e como atualizar essa informação. Já vi que é uma pessoa que faz perguntas muito específicas, muito cirúrgicas, portanto, vê uma questão e coloca aquela questão para se posicionar. Como é que está a cooperar esta semana digital? Esta semana está a ser muito interessante. A nível pessoal, se está a aprender alguns conteúdos, já tinha conhecimento, mas está a ser intensa, mas está a ser muito produtiva. Esta interação também, esta troca de ideias, também faz com que os conhecimentos possam ser aplicados da melhor forma possível. Ok. Ok.